O que deve ser essa vitória aí, já que o time do craque do Cristo Rei Atlético Clube jogava com dois jogadores a menos? Superação né, o time se superou, o time tem essa marca aí né, time de guerreiro, a gente até brinca, é time de guerreiro O time sempre quando joga com a menos, quando precisa do resultado, corre atrás, time unido, time unido dá isso aí né, vai indo Relata pra mim as expulsões aí, tanto do Rafa como do Giandrinho, o Giandrinho agiu correto? Na expulsão em si ele agiu correto, mas ele deixou o time meio nervoso né, ele deixou o Giandrinho nervoso porque ele não tava pintando com o mesmo critério Mas o Giandrinho tá errado né, não pode perder a cabeça, mas é isso mesmo, Rafael também foi expulso de falta Acho que ele reclamou que o juiz não gostou, levou o cartão, mas o Giandrinho tá forte Obrigado Vudu, Tiara também falando na golaça, e as expulsões Tiara? O juiz esteve certo, o árbitro central da partida esteve certo quando expulsou tanto o Rafa como o Giandrinho Cara, a expulsão do Giandrinho eu achei que foi um tanto injusto, o Rafael achei que foi correto, o Rafael estava com essa queda Mas o Giandrinho foi um pouco injusto, foi o primeiro lance dele, ele expulsou no número 1 Então achei que foi um pouco injusto Aí garota Tiara falando, vamos lá Se a gente fala com o Beto, faz parte da diretoria também do time do Cristo do Rei Vitória é mais do que importante rumo a classificação não Beto? É verdade Hamilton, é um time muito unido, graças a Deus o pessoal tá participando, tudo de manhã, o pessoal chega pro jogo E essa vitória foi só pra mostrar isso mesmo, o time do Cristo do Rei, é um time do bairro mesmo Alguma outra peça de fora, mas a gente tá tentando levar o nome do bairro de novo lá pra cima E só pra lembrar, pra que o internauta acompanhe aí a golaça e ficar sabendo O time do Cristo do Rei começou com o Beto no gol, né? Começou, eu era o primeiro goleiro da equipe do Cristo do Rei O Hamilton, né? Nosso técnico, fomos campeão lá na Vila Toninho Tivemos bons times também no Cristo do Rei Tamo aí com a gente, Hamilton Sente saudade dessa época? Sente saudade, sente saudade Época de 89, 90, até 92, essa época aí era Cristo do Rei já E agora nós vamos voltar de novo, se Deus quiser Tamo aí com o time certinho, elaborado pelo Claudião E a gente dando uma força pra ele aí Sucesso na caminhada, Beto Obrigado, Beto, agradeço E o Beto, ele que também foi do time do Cristo do Rei no início da temporada Olha o mundo aqui na faca Olha o abobrinha ali, olha Olha o abobrinha Esse eu pego aqui Abobrinha, importante no jogo de hoje Aqui com a sua filha Caminho Carlinhos, o jogo foi importante hoje, não? Foi, foi muito importante pra nós continuar na liderança O time do Cristo do Rei pegou vários jogadores que estavam esparramados pelas equipes Como o seu caso, do Diandro, o Rafael E montou uma forte equipe Descobreto, o Jeffy, chegando com a equipe do TNL O Tessa, né? O Gustavo Aí não conseguiu montar esse bom elenco que nós está aí Vamos ver o que vai dar pra nós É lógico que a equipe tem que passar a primeira fase E ir caminhando e caminhando Mas no fim é o título que a equipe do Cristo do Rei busca A nossa primeira meta é chegar entre os quatro pra primeira divisão Depois o que vem é louco Aí garota abobrinha falando na golaço Aqui o treinador também Hoje da equipe do Cristo do Rei E o professor Odair O jogo esteve favorável à equipe do Cruzeiro de Schmidt Mas acabou dando à equipe do Cristo do Rei Já que o Cristo do Rei jogava com dois jogadores a menos Não, Odair? É, o time do Cristo do Rei jogou com dois jogadores a menos Mas aí tivemos muita oportunidade de fazer gol Não aproveitou a oportunidade Aí terminou o primeiro tempo 0x0 E como voltamos no segundo tempo com menos de dois jogadores Fizemos uma boa substituição E conseguimos ganhar o jogo E as expulsões do Geandro e também do Rafael O árbitro agiu correto? Ou houve aí falha do árbitro quanto às expulsões? Não, do Rafael foi injusto Porque ele deu rutinada no rapaz Agora do outro também Os dois foi certinho O juiz foi certo Expulsar os dois jogadores Aí o professor Odair falando na golaço Obrigado, Odair É a golaço mostrando o futebol Nos quatro cantos de São José do Rio Preto E hoje Aqui é o Moisvaldo Félix E Campo da Vila